Sou eu, Sidney, de volta aqui no canal, gente, vou fazer aqui uma receitinha com esse milho de pipoca, certo? Vou fazer uma pipoca e aqui tem açúcar, tem 350 ml de açúcar, uma lata de leite condensado. Então, eu vou fazer a pipoquinha e daí volto mostrando a vocês o que é que eu vou fazer com esse milho de pipoca e com a pipoca que eu vou fazer, certo, pessoal? Fiz a pipoquinha, certo, tá tudo aqui estouradinha, não bote sal, só o óleo mesmo pra estourar a pipoca, então porque a gente vai precisar fazer coisa doce com ela, então não põe sal não, gente, tá bom? Com açúcar, 350 ml de açúcar. A pipoca, já fiz toda a pipoca, tira todos os caroços que tiver inteiro porque eu vou fazer um pé de moleque de pipoca, certo? Então, manchei o açúcar todo, já fiz essa calda, essa aí está toda dissolvida, agora eu vou botar 240 ml de água. Vou desmanchar aqui de novo, gente, depois eu vou auto mostrando pra vocês. Botei aqui a água, olha só. Então, agora, gente, eu vou acrescentar a pipoca, aqui a pipoquinha, certo? Vou botando aqui a pipoquinha, mergulhando aqui ela nessa calda. Segura aqui, gente. Vou botando aqui a pipoca, ó. Ainda vou botar o leite condensado, viu, gente? Ainda não botei, não. Acha mais o fogo. Vai no chá. Certo, pessoal? Vou fazer isso tudinho aqui, vou botar o leite condensado e volto mostrando pra vocês. Agora, vou botar aqui um pacotinho de coco ralado, ó, junto. Certo? Então, agora, vamos lá, misturar. Ó só como está ficando essa nossa paçoca de pipoca. Aí, vou deixar agora dar o ponto. E aí, eu volto mostrando pra vocês como é que vai ficar a nossa paçoca. Paçoca, não, gente. Pé de moleque. Não é paçoca. Pé de moleque de pipoca com coco. Certo? Daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês. Ó como é que está. Eu vou despejar ali, vou deixar esfriar, pra gente partir. Tá bom? Olha como é que está, ó. Como é que ficou, já está. Já no ponto. Eu vou despejar ali. E volto pra só como ficou o nosso pé de moleque. Mole. Vamos lá ver como é que está. Pé de moleque de pipoca. É, de pipoca, gente. Feito de pipoca. Aqui, ó. Tá vendo? Tá bem parecido mesmo com o pé de moleque. Olha só. Vou pegar aqui um guarnabatozinho. Certo. Olha que delícia. Olha aí, gente. Vira aqui que eu quero mostrar o pão. Hum! Que delícia. Pessoal, se vocês não fez, faça. Vocês vão amar. Muito gostosa. Hum! Hum! Ó! Tá parecendo aquele doce de leite, pessoal, que vende. Hum! Olha que delícia. Aqui. Aqui só cortar mais, gente. Deixar endurecer. Já cortada. Aí vai ficar mais durinha ainda, entendeu? Mas, quem encanta, está assim, ó. Olha que delícia. Hum! 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 Rapaz, eu não pensei que ia ficar tão boa. Sabe, pessoal? E olhando de longe, nem parece que é pipoca. Aquelas mochou, ó. Ficou parecendo mesmo amendoiz. É. Vocês olhando, não parece que é pipoca. Mas é pipoca. Vocês vão ver passo a passo como eu fiz. Tô parecendo mesmo que amendoiz, mas não é. É pipoca. Muito gostosa. Muito boa aí, ó. Ó. Tá vendo? Não tá? Nossa, que delícia. Hum! É pipoca. Ela ainda tá um pouco mole. Mas tá muito boa, gente. Hum! E ela ainda fica estralando, pessoal. Quando você morde, ela vai ficar estralando. Como que vai focando. Mais uma receitinha deliciosa aqui pro nosso canal, pessoal. Olha só. Isso aí é pieta apontando, viu, gente? Como sempre. Está aqui, ó. Olha o que ele tá fazendo, gente, ó. Bagunçando no lugar das pôneiras. Dá licença, garoto. Por favor. Só essas portas. Não! Tem jeito. Se não ficar quieto. Então, pessoal, aqui está. Nossa, pede moleque. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que vocês gostaram. Deixe seu like. Se eu gostei. Compartilhe. Fique com Deus. Beijo! Beijo! Beijo!